MP3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou ouvir um informe lá, Game? Veja se tem alguma cápsula, alguma coisa. Tem que ver o caminhão, Game. Não tem nada aqui dentro não. Tem que ver, só a gente espera o informe, só dá pra vc. Vamos entrar ai? Não, tá trancado. Os ídios estão quebrados ai. Tem que recolher, né? Nossa senhora, carinho! Eu vou chamar o mecânico para recolher e fazer raiva nele. O cidadão vazou perto, hein? Sem capacete, sem camisa. Vou dar uma corretada nele para passar perto. Pedi a recolha e levar o mesmo, porque pedra civil, né? Olha lá pelo fundo ali. Não, não, não. Vários, ó. Aqui é a sede. Faça em frente, vamos conhecer veículos, ônibus aí. Não está tendo jogo? Não, só o povo está aí. Vai dar a ser reunião, né? Não, você tem que ir conversando. Esses caras aí são meio trouxas. Como é que faz aí se o militar quiser ser um torcedor? Pode ser torcedor aí, pô. Só vem algum dia aí que a gente faz a carteirinha. Ah, é? Uma carteirinha? Carteirinha de torcedor aí. Nossa senhora! Aí não, né? Sem capacete ainda, né? Eu fui lá abastecer a moto ali embaixo ali. Toma lá, bom jogo aí. Valeu, valeu, valeu. Mas se quiser fazer carteirinha aí, já sabe, né? Vamos procurar. Obrigado, viu? Valeu, guerreiros. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tá querendo achar graça aí, né? Tá querendo achar graça, né? Será que vai dar errado isso daí, né? Você aliado ali da Máfia Azul, da Máfia Azul, né? Aliado? Não duvido. Você torce o quê? Você torce pra qual time? Fala pra gente. Pra jovem, pro alto. Aí, você arrombou o problema aí, ó. Olha aí, ó. É o Sport, é a jovem, p***. É, não. É torcida sadia. Sem briga. É isso. Sem briga. Sem briga, né? Agora que a gente sai, vocês podem brigar aí. Agora... Já tá indo atrás, já. Eu falo pros senhores militares. Ele tá procurando, ele tá procurando. Eu falo que eu não tiro de cima, não, meu André. Eu espero que eles batem, pra depois... Eu paro. Eu fico olhando. Quando o sangue sair pouco, a gente vai lá e... Ele passou ali, gritou com os caras ali, sem motivo nenhum. Uhum. Quem é voluntário aí? Quem é voluntário? Pra não ajudar a treinar o cachorro. Quem é voluntário, senhor? Quem é voluntário, senhor? Quem é voluntário, senhor? Aí, ó. Ai, tá meia dó. Machucar não, menino? Machucar não? Machucar não? Que raça é esse cachorro, senhor? Tão? Que raça crão? É. Bom. Os senhores são mais modernos do que esses cachorros. Alguma dúvida? Vem um, senhor. Me apresentarei pra eles sempre, senhor. Continência. Essa porra mesmo. E o cachorro aqui é um K9, então ele é um cão de guerra. Ele é um militar, senhores. Tem que ser tratado como tal. Brasil? Brasil! Brasil! Cadê? 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 Cai não, cai não. Cai não! Meu Deus! Vem aqui em cima. Calma, calma. Vou te pegar aí. Calma. Nossa senhora. Eu machuco o cachorro. Isso é, cachorro burro? Isso aí. Vamos fazer um testezinho? Bom. Básico, inicial. Só pra ver se os cachorros conseguem aqui, executar um comando. Esses daí são os invasores, né senhor? São invasores. Esses aí são invasores. Tenta fugir, vai lá. Tenta fugir, vai. Foge aí. Olha lá, invasor, invasor. Foi, 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 foi. Meu Deus! Foi! Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. É isso, é isso. Agora eu vou fazer outro teste, hein. Calma. Agora é o seguinte. Agora corre, vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vai, 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 garoto. Vai, garoto. Pega ele, pega ele, pega ele. Vai, vai. Tá fugindo. Vai, pega, pega. Pega. Boa, garoto. É isso. É isso. É isso. É aí, é aí. Agora, agora eu tô vendo que você é bom nisso, hein. É, agora sim. Agora dá pra organizar um treinamento bom pra eles, hein. Tá show. Não, mas ele tá estranho. Não, mas ele tá estranho. Se tu fosse um pombo, tu beijava a cabeça da pomba. É, lógico, porra. Pega, pega, pega o Portuga. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Ele tá indo atrás do outro lá, ó. Ele tá indo atrás do outro, ó. Pega ele, pega ele. Derruba. Boa, derruba. Ele, não, pega ele. Isso, isso. Não vai, não. Isso. Boa. Ele não quer cair, não. Ele não quer cair, não. Derruba ele. Derruba ele. Tá resistindo. Vai. Pega ele, pega ele. Derruba. Ó, ele não tá derrubando, não, mãe. O que você fez que ele não tá derrubando? Para. Nossa, acho que ele vai te machucar demais. Eita, morei. Meu Deus do céu. Solta, solta. 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 Nossa, cachorro. Tá bom, guerreiro. Tá bom. Tá bom, meu Deus do céu. Para. Para. Senta. Senta. Para. Para de atacar. Para de atacar. Boa. É... Precisa de um médico aqui. QTH aqui. O cachorro ficou bravo com o guerreiro aqui. Não quer parar, não. Vem pra cá, brigão. Para, brigão. Para, brigão. Para, brigão. Para. Não vou te soltar, não. É só um treinamento. É só um treinamento. Para. Para. O cachorro tá... Cuide lá, velho. Tá doido. Vai lá. Cuida dele lá. Brasil 03. Meu Deus, o cachorro ficou brabo. É... O senhor veio, fez os exames com a doutora Maria. Isso. Começou também os exames com o Dr. Marcos. Certo? É, então. Eu ia começar a fazer com ele. Os exames. Eu não fiz ainda. Os exames de sangue você fez? Ah, os exames de sangue, sim. Eu vou explicar para você. No caso, a bichectomia é para fazer o corte interno, como eu já tinha comentado, né? Uhum. Para tirar as bolinhas de gordura que ficam aí nessa parte da bochicha, né? É... A gente pode fazer ela com anestesia geral ou com anestesia local. Qual que você prefere? Ué, qual que é a mais recomendada aí? Então, a local é mais rápido do que passar, no caso, né? Assim, você não vai dormir e não tem tantos riscos como a geral, né? É... O Dr. Marcos trouxe até algumas perguntas para fazer para você, né? Caso você queira tomar a geral. Na geral, você vai dormir, vai ficar tranquilinho. A local, você fica acordado vendo tudo. É... Vai ficar acordado. Porque é a local, né? Sim, sim, é a local. É, porque no dia do sangue lá, eu nunca olhei o seu comportamento e vi que você ficou um pouco nervoso, tão ansioso. É... Eu acho que é melhor fazer essa entrevista, doutor, para tirar toda a dúvida. Vai que na hora é necessário, entendeu? O senhor faz uso de algum medicamento? Não, nenhum, doutor. O senhor teve, recentemente, assim, tosse, um resfriado, assim, alguma coisa? Não, negativo. O senhor tem alguma doença, assim, doença cardíaca, alguma coisa nesse sentido? Angina, por exemplo. Angina? O que seria isso, doutor? É... É uma doença cardíaca, entendeu? Você tem algum problema no coração. Não, não. Não que eu saiba, doutor. É... Tem marcapasso? Também não, doutor. Você tem algum problema de pressão? Também não, doutor. Asma, bronquite, já tem tuberculose. Também não, doutor. Comprou cachorro, já, doutor. Comprou cachorro, sim. Sério? É... Tinha que levar no veterinário. É... Bicho ficava tossindo, tossindo, tossindo. Do nada, tá ligado? Certinho, então? Tá certo, doutor. Amanhã, 9 horas, eu tô aí, então, doutor. Tranquilo. Valeu, doutor. Obrigado. Nada, querido. Pronto, tá marcada, então, para amanhã. Olha os caras aí, ó. Olha os bisões aí, no exército aí, ó. Isso aqui é GTA 6? Não sei se é GTA 6, tá ligado? Mas... Mas tá bonito, hein, mano. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho do carro. Olha o golfezão, golfezão. Hã... Que isso? Olha o reflexo lá, olha lá, olha lá. Olha o reflexo. Nunca vi você de Supra? Exatamente, eu nunca usei esse carro, não, velho. Que isso, carai? Já era, perdi os carros, perdi os carros. Meu Deus do céu. Ih, carai, perdi meus carros. É isso, mano. Puta que pariu. É... Então, a gente vai ter que ir de Supra, mano. Eu acho que... Supra é o carro certo, tá ligado? Hã... 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 Carai, tá indo por carai tudo, velho. É isso, cara. Vamos de Supra mesmo, né? Hã... 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 Que isso, mano? Erdi os carros tudo, velho! Hã... 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 Ah, por carai, sua arrombada. Sai da frente, porra. Hã... Hã... Que porradão, velho. O cara já estragou meu carro, velho. Que desgrama, velho. Puta... Ah, tem uns caras DBs, caras DBs, caras DBs. Os caras DBs... Os caras vão querer vir atrás, tá ligado? Vamos testar, vamos testar eles. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E a PB, só para informar, o Skyline Amarelo se aproximou da entrada da Bravo e retornou E a PB, é motocicleta Sanches indo para a entrada da Bravo Skyline? Skyline? Isso aqui é Skyline? Aí sim, caralho Aí todo mundo fica lá, ninguém fica aqui, olha lá Se eu quiser invadir, eu invado, tá ligado? E tinha gente pra caramba lá, hein? Vocês viram, né? Dá vontade de dar cadeia nesses caras, não dá vontade, velho? A PB, só para informar, caça, gripe, missão, decolagem DCL, um bom voo, 0-3 Nossa, olha a leveza, hein? Olha a leveza, hein? Que isso, hein? Olha a leveza, hein? Não posso ficar sem, sem ficar muito sem caça, não? Tá ligado, né? Eu tô em cima da torre de rádio Eu vou... Vou ir andando em direção do senhor aí Se for reto, o carro morre ali, naquele lugar ali, naquela prainha Não passa Não, mas isso aqui é um teste, tá ligado? A gente tem que testar tudo na base, né? Espera aí que você pode ter que me dar carona aí Que eu vou fazer um teste aqui Tá Se o carro morrer, depois a gente tira ele ali Aí, deu bom Aí, caralho Aí, vai Quem criticou aí, ó Quem criticou? E abordei a mesma A revistei, revistei o carro A mesma se encontrava com algema e corda E falou que queria vir se recrutar aqui no nosso EB E ao investigar a L E conversando com ela, senhor Eu obtive a informação que ela é recruta Do exército argentino, senhor Você é brasileira, guerreiro? Sim, senhor Ela se identificou como brasileira Contra com a gente aí Ela tá aí? Ela tá aqui agora? O QRA dela, senhor É... É Ash O QRA dela é Ash Ela tá aqui, guerreiro? Agora? Não sei informar, não, senhor Se realmente for a Ash Ela está aqui presente Ela tá presente aqui? Positivo Mas é de cabelo moreno Ué É APB Um informe de paraquetas aí, ó E a mesma chegou com um rapaz, entendeu? Abordei os dois É... A revistei ele e ela Os veículos deles também Os dois são brasileiros, nacionalidade brasileira Com ela, eu dispensei ele Porque eu não achei nada de indisc Mas com ela, ela tava de posse de uma algema E uma corda E eu perguntei o porquê que ela tava fazendo com a gente Aquilo Aí, tratando ela com educação Conforme a gente aprendeu Ela soltou pra mim Que ela era a recruta do exército argentino E ganhou aquilo lá no recrutamento dela O que eu achei estranho Que no nosso paiol A gente não tem esses itens Ela falou que O sonho dela era servir no exército brasileiro E que ia retornar hoje Eu peguei a QRA dela O nome dela é Ash Qual o sentido dela abandonar um exército Pra ir pra outro? Não sei, senhor O que ela falou sobre o Itália? Sim, senhor Ela tá aí presente Ela é uma das duas ali Qual que é? Eu achei importante passar pros senhores aí Entendeu? Cabelo lá Qual? Dá pra saber o cabelo lá Qual que é? Preto, senhor Preto Então é da esquerda Da esquerda Então vamos lá na entrada Ver se tem alguém Mas ela falou se ela foi lá Tentar fazer esse Introdução no exército deles Ou não? Sim, ela falou que tava lá no exército A gente que era recrutado de lá Porém não queria ficar E tava quase pegando a cidadania argentina Bom, bom Então ela queria servir lá, né? Foi lá pra tentar servir lá Isso Mas não sei o que houve Ela quer vir pra cá Tá bom Pra mim não serve não, gente Vamos lá Vai lá pro inimigo Do nada Assim, inimigo não, né? Vai lá pro outro país Do nada Não, não faz sentido A nacionalidade dela Ser brasileira Era querer ir pro exército da Argentina É isso Eu te dou um tiro Se você se identificar na rua Pro inimigo me atirar em mim Viu, bisone? Você tá de palhaçada comigo Não tá não, soldado? Negativo, senhor Última fama Negativo, senhor Eu tô tomando já Aqui é uma área militar Olha o bisone Mas aqui faz par da rua Viu, pra cima O batalhão é dentro das grades Você toma, vai Só pra acordar Só pra acordar Negativos Questiona, meu guerreiro Questiona Tu gosta de matar soldado assim, meu? General A mesma toda hora aqui Tá com o celular em mãos Tá, então é Aí já deu ruim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido Brasil, senhor Ela tá com o celular toda hora em mãos Chega o RG aqui, cidadã Ash Ash o quê? Ash wall Confirma, pai Positivo Ah, Ash nem nem tem contato comigo Tá bom, a senhora vai virar de costas aí A guerreira aqui Ela vai tá revistando a senhora, viu? Se ele matou alguém com essa faca aí Te entregou a arma do crime Como é que a senhora fica? Ah, já não sei É, mas aí Pensamento é esse A senhora quer se tornar uma militar E não tem um pensamento avançado? Eu não aceitaria canivete de ninguém Jamais Porque eu tô trabalhando com caminhão Esses tempos aqui Até vim pro recrutamento Aí tava tendo assalto, sabe? Aí ele me deu pra me proteger lá Se alguém vim tentar te saltar Pra você começar a tentar se defender, né? Aí eu... Não, jamais Cara, aí tá todo errado, viu? Quem que é louco de indicar uma pessoa Se defender com canivete? O cara vai tentar Vai vir com armado, provavelmente Vai vir amado Você acha que ele vai vir com faca? E ele vai vir sozinho também? Você nunca Tá, por gentileza Acompanha essa renta até a sala A outra cidadã, aguarda, cidadã Sentada, viu? Sentada no chão aí Não é só porque é mulher não, viu, André? O tratamento é igual Senta no chão Pô, rachada, não Rachada ainda não Não, ainda não Rapaz, anda, André Ainda não, Gui Ainda não Escuta não, Dan Vamos lá Mão pra trás aí, cidadã Pode ir ali pra porta verde Ali de frente pra todos os militares aí Certo A gente tá um pouco preocupado com a senhora aí A gente precisa saber tudo, tá? Informações Certo A senhora é brasileira? Sou brasileira Nome completo? Ash Walker Certo Deixa eu te entregar a sua RG aqui, ó É 25 anos 25 Cuidado Certo Foi presa já? Não Eu sou nova na cidade Faz dois dias que eu tô aqui Dois dias? Uhum Em dois dias a senhora já fez esse fuzuê todo aí, cidadã E fuzuê? E fuzuê? A gente já tem informação da senhora já A senhora era de onde? De onde a senhora veio? Sim, eu conversei já com a prefeitura sobre isso Eles me explicaram Como assim prefeitura? Por que a prefeitura? Prefeitura Explicar, meu Deus Ah, então É um desafio também Pode falar Então, eu cheguei na cidade E vi um anúncio na cidade Que estavam recrutando Isso aí é normal O jornal Que a gente chama de jornal Lá onde a senhora Aí eu achei legal, né? Nossa, legal Que você tá recrutando Que de onde? Do exército brasileiro? Não Da Argentina Ah, um exército argentino Aí eu fui lá conhecendo E o pessoal falou A gente tá terminando um recrutamento Você quer vir aqui? Falei, ah, vamos ver então Como é que é Aí eu entrei Aí só que daí depois Descobri uns negócios deles lá Eu peguei Não gostei Falei com Vim aqui no Brasil Falei com o prefeito Eu falei Não, eu não quero Eu queria uma coisa mais Coisa legalizada Certinho, né? O que é que você viu de errado? O que é que você viu de errado? O que é que você viu de errado? Alguma coisa lá? Ah, o pessoal Pode só nessa Você tá Pode conversar Pode conversar Com a gente aqui Só que tem muito Muito crime Aqueles lá de lá Eu não gosto, sabe? Muito crime? Relata alguma coisa Que a senhora é relator de crime lá Pode falar Pelo fato de ser brasileira Essas coisas Fiquei meio com medo, sabe? Ah, você é brasileira E lá era argentina Você foi Comer Era a única brasileira lá? Não, tem um brasileiro Que vão lá Mas eles têm visto Tudo certinho Tá, mas calma aí Você foi lá sozinha? Foi sozinha Tá, e o que é que você viu de errado assim? Você bateu o olho Não, não é isso aqui não Você falou Isso aqui não é o que eu quero O que é que aconteceu? É, foi um pessoal lá Que é um pouco contingente Deles também assim O pessoal Eu não sei o que as pessoas vão lá fazer Porque eu não tive muito contato Assim com as pessoas em si Mas eu sei que o pessoal Vai em bandido Às vezes pra lá Pra lá de lá Fazer alguma coisa Mas eu não sei o que é Vai em bandido pra lá? Falei É Você viu algum? É só um Da parte dos bandidos Não entendi ainda Da onde você tirou essa parte aí Não, porque vai umas pessoas Que eu vi Eles aprendendo drogas Essas coisas lá Eu não sei o que acontece O exército aprendeu lá? Você viu na frente? Isso Ah, entendi Ah, então eles estão agindo Eles estão agindo Como se fosse igual a nós Prendendo bandido lá Na sua frente Isso, eles prenderam Até ontem lá Isso, era três Bom, uma informação aí Isso é bom É bom É um conseguiu ruir ainda Medo dos matos Botou o pé lá em meia hora Aconteceu isso aí tudo Aconteceu tudo isso aí Caramba, aí você foi e falou Isso aqui não é pra mim não Vou embora Não, não Eu, na verdade Já não queria ficar lá Porque eu não gostei mesmo Assim, sabe? Não gostei do modo deles O tratamento deles também Assim Achei muito desorganizado As coisas assim, tá? Entendi Tá, senhora Agora uma pergunta Eu quero que a senhora responda Do sentimento Da alma da senhora Certo? Por que que a senhora Trocou o Brasil Pelo exército? Argentino Mas eu não troquei Eu tô aqui Não Não Você foi lá Foi lá Primeira opção foi lá Eu fui lá porque eu não sabia Eu não sabia A senhora só se equivocou De exército? É, eu não sabia Eu não conhecia Como que funcionava Assim Eu falei Eu não conheço Eu sou nova na cidade A senhora achou A senhora achou que lá Tava num lugar de brasileiro Mesmo Assim Foi atrás de um trabalho Ah, eu pensei em vir brasileiro Lá também É, porque era um trabalho Foi atrás de um trabalho Entendi Um trabalho como outro qualquer Achou que era dessa forma Isso Como se fosse uma polícia Assim Daquela região Entendeu? Mas por que que a prefeitura se envolveu? Qual foi o envolvimento? O que que a senhora fez? E a prefeitura? Vai conversar com o pessoal da Argentina também? Você procurou a prefeitura Não, porque eu tava Começando a bugar a cabeça Começando a bugar a cabeça Começar a bugar a cabeça Ah, entendi Conversar, entendeu? Aí você conversou com o prefeito da Argentina Aqui no Brasil Isso Pessoal da prefeitura argentina Te ajudou aí A você seguir Isso Daí eles me tiraram De lá certinho Limparam o meu documento Falei, não Tranquilo Pode ir lá Boa sorte pra você Aceitou Tranquilo, né? Na boa Tranquilo Ó Isso Pra cá Pra você, né? O que que você chegou a fazer lá? Fiz nada Só fiz um treinamento Só se alentou lá É, do início deles lá Do reflutamento Desde paraquedas, né? Eles deram um treinamento de paraquedas Aí tive ontem Uma aula de aviação lá Que eu queria pra parte aérea, né? Daí o Que isso? Mas você chegou lá E já botou você desde o avião? Não, não Era aula Aula assim, teórica Não, mas tudo bem Mas Não sei falar isso É estranho isso aí pra mim Ela botou o pé lá Ela já participou de um Possível treinamento De aeronave Eles têm departamentos Assim, como os aeronaveursos têm Tem as divisões Então você tem que contar mais detalhes Porque você tá falando Que você botou o pé lá E já queria sair Tem coisa aí no meio, então Sim, mas eu queria sair O que que você participou? Não Do que que você participou lá? Desde o início, vai Foi isso Fiz o recrutamento Não, como é? Com detalhe Com detalhe O que que você fez? Então Eu cheguei lá Fiz o recrutamento Aí eles fizeram um TEF comigo, né? Tal Certinho Beleza Aí fui dormir Aí voltei ontem Então já é dois dias Você não foi uma vez só Você foi duas vezes Você acordou lá É, dois dias Aí ontem Peguei ele e disse Ah, a gente vai Como é que eu vou explicar? A gente vai separar o pessoal Que quer fazer as divisões Pra pegar info aqui, caralho Aí ele falou Vocês podem vir aqui Que a gente vai dar uma aula teórica Pra vocês saberem O que que a gente tem Do setor Vocês podem sair Eles deram uma aula pra nós Mostrou só isso Foi em que horas ontem? Ai, que horas? Agora o senhor me pegou Mas acho que foi Média, mãe, média Que papo é esse, General? Esse é louro Assim quem craia, General, vai Aí você me pegou Atirou quanto lá? Eles utilizam Às vezes de lá Utilizam a AK-47 Você utilizou essa arma? Atirou? Atirei Aham Treinamento de tiro Se eu te entregar o AK-47 Então, olha só Só pra mim Talvez eu tenha falado em inglês Na hora ali Te mandei falar em detalhes Por que que você não mencionou isso? Você tá omitindo Não, você não tá falando Você não falou isso pra mim, velho Eu te perguntei agora Dharma Sim Não, eu tô falando Vai, com detalhe, vai O que mais você fez Vai, o que mais É que eu não lembro as coisas O que eu fiz foi isso O que? Mas tem dois dias Tem dois dias Como é que você não lembra de nada? Foi o que eu fiz Eles não fazem tudo Mais o que que você fez, então? Vai lá, mais o que? Foi isso Foi isso o que? Não tem mais nada? Foi tudo o que eu fiz Ah, e o que que você fez com o armamento lá? Deu tiro e o que? O que que você fez lá? É, eles deram treinamento de tiro pra gente Ensinando como a gente usar armamento e tal Quando a gente fizesse todos esses cursos e tal A gente ia começar a tirar guarita, né? Ficar cuidando Fazer fronteira, né? Cuidar de fronteira Cuidar de... Junto com... Eram quantos lá? Senhora, mantenha calma e responda elas bem objetivas, sem gaguejar, tá? Não, não tô gaguejando, tô super calma Ah, ó... Só um pouquinho que eu tô aqui, já peguei muita coisa sobre a personalidade da senhora A senhora costuma questionar tudo Ponderona, viu? Você tá precisando desse tipo de guerreiro Exatamente Vamos aí, Parker Bom, o que que é... É, vamos ver Vamos fazer um testezinho depois Vou perguntar de novo Vamos ver se não vai gaguejar Se vai ficar tranquilo Então... Nervosinho, tá, está estampado Sim, sim Tem pinta militar Eu peguei um pouco É, então Ela se pegou Falou um fox ali Falou Ela tem um conhecimento militar Tem, tem Vamos retirar todos os meios de comunicação dela mesmo Eles só... Entendeu? Vamos manter esse sigilo aí Cidadão, a gente já sabe das drogas, viu? Pode entregar, viu? Quem é que vende? Quem é que vende, cidadão? Quem é que tá vendendo essa merda? Eu não tenho droga Sem mentir, sem mentir, sem mentir A senhora foi pega esses dias Tava com a carga Quem é que tá vendendo essa merda? Mas eu tava cuidando da minha vózinha Como que eu tava esses dias aí? Dando da sua vózinha Isso aí é o que é o nome da droga? Vózinha? Vózinha é algum tipo de entorpecente Igual Canóvia, sabe? É o nome novo agora? É... Vózinha? Não O que que é? Vó Minha vó mesmo Sua vó Qual o problema que a sua vó tem? É... A idade, né? Mas e como que a senhora vai achar tempo Pra servir o exército e cuidar da vózinha? Ah, mas eu vejo alguém pra cuidar dela E as drogas nada Vai falar nada sobre as drogas E a droga não vai entregar Não tenho droga nenhuma, não Quem tava vendendo com a senhora aquele dia, guerreira? Pegaram a senhora Que dia e horas? Vem uma filmagem ali agora Mas que dia e que horas? Terça-feira Tem registro seu em cima da garota da moto lá Tem registro Vendendo as drogas Ixi, deve ser uma mulher que é parecida comigo aí na cidade Será que é? Senhora, é a Kathleen? Sou eu Então ninguém tá errado aqui, não Ninguém tá errado, não Ah, mas ela pode... Eu acho que ela pode estar usando minha identidade por aí, né? Será? Perdeu a identidade? Você conheceu alguém igual você? Por aí? E pegou sua identidade? Já, já conheceu Qual a sua idade? Como é que é o nome dela? Cinco anos Onde você mora? Boa idade Vinte e cinco, todo mundo, velho Ana Seu pai nasceu quando? Meu pai? Em 1965 E a idade da sua avó? Ah, tenho 86 anos Qual o nome dela? Era êxtase? Não uso drogas, não vendo droga, não Bala, cerveja Nome da avó? Nome da avó Nome do pai? Hã? Pai? Carlos Filho, Espírito Santo Idade do pai e da mãe? Do meu pai? É, e da mãe Veículo próprio, tem? Veículo Tem casa? Tá ficando estacionado ali na frente? Tem, mau ade Nome do seu pai e da sua mãe? Hã? Nome do pai? Nome da droga? Da minha mãe, do pai Carlos Cerveja, cerveja bebe? Muita Tem uma informação boa aqui, viu? Eu bebo bastante cerveja Gosto de queijo, gosto de queijo Queijo é bom? Assim, eu não gosto de comer muito queijo não Nome da avó? Você vendia droga quando eu comia queijo? Nome da avó? É Ana, Ana Vendia queijo e drogas pra ocultar a cerveja? Não, negativo Se dois carros colide, 380 km por hora Um motorista embriagado O outro usando o êxtase Que a senhora vendeu De que é a culpa? Nome do pai? Nome do seu pai? É Carlos A idade dele? É, 60 anos E nasceu quando? 1965 Nome da sua mãe? Certo É, Madalena Certo Nome da avó? Hã? Nome da avó? Ana Ela vende com você? Ela não vende comigo Ah, você vende sozinha? Média, 150 km por hora Gasta em torno de 12 horas Pra chegar até o Panamá Qual a droga que é fornecida pelo cartel da Colômbia? Caralho Eu não mexo com essas coisas não Nome do seu pai Nome do seu pai 0303 É Carlos? Segundo Tem um índice importante aqui Certo Ô, Pac Pode avançar aqui Pode que Vai lá pra fora, tá? A senhora vai ficar do lado da outra marginal E as senhoras aguardem As duas marginais lá Paguei Pode ir lá Vai Certo Nem se incomodou com o marginal, né? É, então Certo Vamos nos acompanhar aí, certo? Sem correria Que as senhoras vão ser testadas o físico lá Leva lá o André Parker Pode ir levando as duas Vamos lá, senhoras Acompanhando Troque o seu veículo imediatamente Qual? Qual? Veículo que o senhor está portando Eu troquei O Supra? Imediatamente Já Acabou de Pegamos um espião no exército Tirando fotos aqui E filmando Sério? Estava Aqui nas montanhas Pelas moitas Na montanha É, pode sair vivo não, hein? Não, já executamos ele Ah, positivo Positivo É Não, os disparos foram vários aqui De lá de baixo mesmo Os militares executaram ele Ele pode ter me visto Pode ter me visto É isso que eu estou falando Foi recolhido os materiais eletrônicos Espero que ele não tenha entregue nada para ninguém Que não seja algo Qual a distância que ele estava Qual a distância? Qual a posição? Ele estava na entrada Infelizmente Na entrada? Entrada Bravo ali? A brava da torre? Ele estava ali no Os Aquários Tá bom, tá bom Então ele não me viu detalhamente Não me viu nada Ah, então tá Ele viu o carro Ele viu o carro Ele viu o carro Exatamente Esse veículo aí Ele vai ter que ser abandonado por um tempo Não, sim, sim Que ele vai já era Eu não estaria Fica essa Tá safe, tá safe Então já tem espiãozinho Não é dano de doido, né? É um negocinho marcado aí pra hoje É o famoso dedinho, né? Chegou aí É o que? É o toque, né? Que toque? O que, doidão? A solda tem 18 anos, cara É dano de doido esse cara aí Vamos lá Pode acompanhar a vida Vamos lá Pode, pode levar ele lá pro terceiro andar Se trocar, também vou ter que me trocar Sim, vamos lá Como é que o senhor tá hoje? Tranquilo, doutor Tô tranquilo hoje Tô tranquilo, doutor Acabei de terminar meu trabalho Obrigado, né? Obrigado Tô vendo que eu vou ter muito trabalho semana que vem Vem que o trabalho é de professor, né? Tem que reeducar Você é professor, né? Tô, sou Eu dou aula, doutor E como é que estão os seus alunos? Forçados, né? Então, tem umas ponder Tem umas que é bem pra frente, né? Nova, aluno novo, né? Aí vai pegando o jeito depois, né? Sim É uma atividade muito boa, né? Sim, sim Exatamente Ensinar, passar conhecimento pro próximo É uma coisa maravilhosa Devo muito aos meus professores Que por eles eu estou aqui hoje, né? Se não fosse o meu professor Eu não estaria mais aqui hoje, não? Exatamente É que eu fiz muita bagunça Fui expulso Aí me deram oportunidade Onde eu tô agora Ah, você Eu vou ser um bagunceiro na final de aula É, então, doutor Vai doer não, né, doutora? Não, tranquilinho Você tá tranquilo? Você tá nervoso? Tá tranquilo, tá tranquilo, doutor Trabalho deixa um pouco agitado, né? Ah, faz parte, né? Sou fiscal da prefeitura, ó Aí de vez em quando eu tenho que Dar muito trabalho, entendeu, pessoal? Ah, imagino Tem que desapropriar algumas pessoas De vez em quando também Ixi É complicado, né? É chato de fazer esse trabalho É Só fiz ofício, né? É, todo mundo tem que ter um emprego, né? É Se não for eu, vai ser outro Eu sou o Júlio, vai ter três empregos Se o Marcos voltar Vou aplicar a anestesia do senhor agora, tá certo? Ah, tudo bem, doutor Pode ficar tranquilinho Respira Ele vai colocar o gás aí no seu rosto, tá? Sim, sim Você vai contar aí Acredito que você vai conseguir chegar até os cinco só, tá? Um Dois Dois Pode fazer aquele exame aqui, ó Pra ver o quanto ele tá apagado, tá? A pressão tá normal, tá? Tem Batimento Tudo ok Saturação Tranquilo Perfeito Isso aí Bora lá Já pode começar o conseguimento, tá? Pode segurar o lado Começar pelo lado direito Segurar o lado direito Um Volume Um Volume Muito Grande, né? Sim Acredito que vai ser Depois a gente vai pesar isso aí, mas Vai ser grande, viu? Isso aí é desnecessário, tá ligado? Tô ouvindo ainda Olha, tá bem grande, lembra? Valeu aí, Souza, por virar membro, irmão Realmente é uma coisa Uma satisfação Ah, não Você nunca presenciei, viu? Isso Fazer o corte Olha lá, o tamanho, tá vendo? Ali no cantinho Tem ali embaixo? Quando a senhora atirar, você pode pegar aqui Que eu levo aqui pra mesa Ó, vou puxar já a primeira, tá? Um, dois, três Pronto, o doutor pode levar Deixa eu botar aqui na bala Deixa eu pegar aqui pra lá Isso eu já vou limpando aqui Doutor, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, doutor 5 quilos, 843 Aí, não falei? Aí, tá dando de doido, na moral, velho Isso aí é mentira, velho Isso aí é mentira, velho Na moral, velho Tá bom Isso aí é mentira, velho Já é limpando 5,843 Nossa É criança na bochecha, caralho Muita coisa, doutora Ele deveria estar sofrendo com isso Com certeza, um peso, né? Agora vai aliviar Com certeza Então tá normal, tá? Mais de dentro também Ok Ó, tá vendo o tamanho de novo? Nossa senhora, doutora Muito grande Com certeza Eu não sei como ele não tava com problema na coluna O que é isso, cara? Peguei aqui o outro Ah, caralho 5,957 gramas, viu doutor? Quanto? 5,957 Total de 11,8 kg Ai, meu Deus Ele vai sentir uma liga muito grande agora Com certeza Com certeza Aí é osso, velho Sim, com certeza Bem estável Rapaz forte Também, doutora Com 11 kg aí no rosto Então É como não ser uma pessoa forte Com certeza Ele vai sofrer muito com isso Até no ambiente de trabalho Ele falou que era professor É isso, cara Ih, pra mim ele falou outra coisa, viu? Ué Ih, dá-me que eu tô dormindo Ele falou que ele era na prefeitura Ah, ele deve ser professor de escola pública, né? Pode ser, né? Ele falou que comigo era professor Que tinha muitos alunos Que gostava muito da aula É, não, pra mim ele falou outra coisa Mas tudo bem É, tranquilo Tava nervoso, tá vendo? Ainda bem que a gente fez a geral nele Exato E aí Legenda Adriana Zanotto